Hoje, enquanto eu almoçava, eu assisti um filme muito legal, que no caso é o Dragon Ball Super Broly. Então eu tive a brilhante ideia, fazer eu evoluindo com o Broly, já que eu nunca joguei com o Broly no Dragon Ball Spark in Zero. Então a cada vitória que eu conseguir na ranqueada online, o Broly vai evoluir. E desse jeito a gente vai conhecer a força de todas as formas do Broly. Pra começar o vídeo da melhor maneira seguinte, já estou aqui com o primeiro Broly, vou jogar contra um Goku Extinto Superior. Eu tô com o Broly, galera, do primeiro filme de Dragon Ball Z, aquele que tem raiva do Goku. E eu nem sei o porquê ele tem raiva do Goku, na real até tem aquele motivo, mas é um motivo muito zoado, né? Vamos ser sinceros, que o motivo dele ter raiva do Goku é totalmente nada a ver, mano. Já vou tentar me aproveitar, me aproximar com isso, né? Boa, peguei aqui esse counter. Tá, o problema é que o Goku tem... Que isso? O Goku tem mais vida, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado, opa. E não tomar muito golpe, galera. Beleza, peguei aqui mais um counter. Vamos lá. Carrega um pouco, vamos tentar... Vamos... Ah, ele pegou eu no counter, galera. Ih, pega o nagarrão. Ah, ele tá ligeiro, hein? Opa. Tá, consegui desviar aqui. Vamos usar... Isso. Ih, sai. Opa. Ah, eu não poderia ter tomado esse counter, galera. Vamos. Ih, vai, agora. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ele tá caindo, galera. Não tem nem como ele desviar. Agora é a hora de eu igualar a vida, né? Vambora. Igualei um pouco a vida. Tá, vamos carregar aqui bastante também. Tá, ele vai levantar. Ih, ele... Ele entrou no Spark, galera. Opa. Sai. Vamos. Ih. Vai. Vamos lá, vamos lá. Espero que ele toma. Se ele tomou... Ou não, eu não sei. Sai. Tá, tô conseguindo quebrar esse combo dele. Ai, galera. Aqui é que tá o problema. Vai. Sentido selvagem. Beleza. Vamos. Ih, dá essa biquinha nele. Beleza. Mano, se eu ganhar essa daqui, galera... Eu vou ficar muito maluco, mano. Boa. Boa, sentido selvagem. Vai. Beleza. Boa. Eu peguei nesse counter. Mano, sentido selvagem de novo, galera. Tô nem aí. Vamos. Beleza. Vai. Ih. Ai, tomei esse counter que eu não poderia, galera. Beleza. Vamos. Mano, eu vou apelar. Vou apelar, galera. Ai. Vai. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Será? Nossa, olha a minha vida, mano. Caraca, moleque. Consegui ganhar a primeira contra o Instinto. Minha vida ficou a pequena da pequena. Mas consegui, galera. Pô, essa batalha mereceu muito o seu like. Então, se você gosta de Dragon Ball Spark in Zero, deixa o like pra eu fazer cada vez mais vídeos. Vamos tentar hypar esse vídeo. Então, clica no botão do hype. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto vídeo todos os dias. E me segue no Instagram, que eu tô postando enquete também todos os dias. Tá aparecendo aí na tela. E a sua ideia pode se tornar um vídeo. Então, segue lá, hein. Agora eu vou estar jogando contra um cara que é um rank menor que o meu, só que ele tá de Goku Blue. Que é um Goku muito rápido. Eita, vambora. E eu tô aqui com o Broly, né? Super Saiyajin 1, que é o Super Saiyajin com cabelo azul, cara. Veio nada a ver, mas vambora. Vamos. Tá, já tentei dar a bica aqui no Goku. Vamos. Tá tentando me agarrar aí, Goku. Tá tentando me agarrar, mano. Sai. Nossa, ele já pegou minhas costas aqui, galera. Mano, esse é o chato do Goku, galera. Olha esse Goku, mano. Tá. Ah, o meu espírito Saiyajin. Eu achei que ia ser espírito selvagem, galera. Mas beleza, vamos tentar ganhar aqui. Não deu pra ganhar nisso. Ah, esse teletransporte aqui me lascando. Vamos, carrega. Tá. Vamos. Ai. Tá, vou tentar me aproximar aqui dele, galera. Vai tentar entrar no Spark aí, ô, seu bunda mole. Vamos. Tá, beleza. Tudo certo, galera. Ai. Quebra esse combo aí. Isso. Ah, mano. Ô, esse teletransporte aqui salva... Que isso, mano. Que isso, galera. O Goku não deixou eu clicar, mano. É, a gente já ganhou e eu nem consegui testar o Broly. Eu vou jogar com o outro. Não tô nem aí, mano. Eu achei ele um pouco ruim. Não vou mentir. Estamos com ele agora. O Broly que todo mundo gosta. Aquele grandão, fortão. Ah, mano. Ah, galera. Um A1 distinto, mano. Que isso, jogo? Eu sou B5, mano. A1, cara. Que isso, velho. Tá, galera. Eu já tô até pensando como a gente vai testar aqui contra esse cara que é A1, mano. E o Broly, ele é muito... Nossa, ele é lentão, hein, galera. Boa. Ele é lentão, hein. Vamos. Beleza. Nossa, ele é muito lento esse Broly aqui, galera. Vamos. Vai. Tá, vamos carregar um pouco. O que ele vai fazer? Se bufou. Sai daqui de perto de mim. Sai. Sai. Quebra esse combo, Broly. Quebra esse combo. Ah, que isso, galera. O Broly não quebrou o combo, mano. Nossa, eu vou tomar muito dano agora. Olha a minha vida. Quebra. Tá. Eu tenho que ganhar isso pra entrar no Spark, galera. Beleza. Ah, não deu pra ganhar. Ele se bufou mais uma vez. Beleza. Toma lá. Nossa. Que absurdo, galera. Contra um a um não dá, né, galera. Esse vídeo aqui vai ser mais eu perdendo do que eu ganhando, mano. Que evoluíno é esse? Esse evoluíno aí tá sem graça, galera. Tá fake. Tá fake. Ah, galera. Que da hora. Eu vou jogar contra o Goku Black. E o Broly achou que era o Goku e ficou gritando Kakaroto, mano. Que da hora, moleque. Eu só tenho que tomar cuidado com o Broly, galera. Porque ele é meio lento, mano. Não é meio lento. Ele acaba sendo muito lento. Olha lá. Toda hora eu indo de garfo. Vamos. Vai. Isso. Toma. Boa. Tá. Ele tá fora da minha vista. Isso. Tá. Toma essa rasteira. Não tenta... Opa. Beleza. Peguei ele nesse calto aqui. Lindo, galera. Vamos. Vai. Isso. Eu só gastei muito o que fazer nesse daqui, galera. Toma. E a pisadinha. Ah, não deu pra fazer a pisadinha, galera. Ah. Eu queria fazer a pisadinha e tomei a pisadinha. Ai. Toma. Será que eu vou ganhar com esse agarrão? Kakaroto. Ih. Será que vai? Será que vai? Será que vai? Mano, se for, eu fui gênio. Fui gênio. Nossa. Nem precisava disso, mas eu fui gênio. Tá. Essa eu joguei bem com o Broly. Nossa. Não, não. Essa foi da hora, galera. Joguei certinho, mano. Esse Broly eu achei ele muito lento, galera. Mas ele é forte. Ele, tipo, ele dá muito dano. Essa eu joguei mais certo com o Broly. Eu acho que eu peguei o jeito, assim, de jogar com esse Broly, assim, na segunda partida. Agora estamos com o Broly do Dragon Ball Super A4, jogo. Ah, sacanagem, mano. Eu não só usar pra lutar comigo. Esse Broly eu acho mais bonito, mais da hora. Eu acho que combina mais com ele, tipo, ser esse jeito selvagem, tá ligado? Combina com o Super Saiyan Lendário ser selvagem. E vambora, galera. Tem muitas pessoas que preferem o outro Broly, mas eu, particularmente, prefiro esse. Eu vou ter... O que é isso? Sai. Calma. Beleza. Calma. Ele vai ter mais ki que eu, então ele vai ganhar, galera. Tá. Ele não vai deixar eu respirar, né? Eu não tô conseguindo nem quebrar combo, galera. Calma. Opa. Tá. Sai dessa. Beleza. Vambora. Ô. Ah, ele tá... Mano, ele tá ligeiro demais, galera. Que isso? Que isso, jogo? Que isso, jogo? O jogo... Ô, o jogo... Calma aí. Eu não vou reclamar com o jogo, não, galera, que eu tô concentrado aqui agora. Eu não sei se ficar fazendo isso vai compensar pra mim, mano. Eu acho que eu vou deixar de me acertar. Tá. Vamos tentar pegar. Vamos tentar pegar. Ah, jogo. Ah, jogo. Ah, jogo. Aí você me complica, né, jogo? Aí você me complica, né, jogo? Beleza. Vamos. Tá. Vai. Peguei. Eu peguei. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Peguei. Tá. Tô começando a jogar bem com esse Broly. Tomou. Nossa, mas deu nada de dano, galera. Ai. É. É. Eu tinha tomado muita porrada dele, né? Mas beleza. Primeira vez jogando com o Broly. Agora eu vou estar jogando, galera, contra um Gohan Super Saiyajin 2. É um personagem muito apelão. Mas é aceitável. Dá pra gente buscar melhor do que contra um Godita no A4, né, galera? Godita. Rank A4, mano. É ali que complica, né, galera? Ah, esse counter aqui, viu? Opa. Opa. Vambora. Tá. Tentar esquivar, só que eu tava sem. Quebra isso daí, Broly. Isso. Quebra isso daí, Broly. Tá. Quebra isso daí, Broly. Tá. Tranquilo. Tá. Beleza. Vamos. Ai. Tá. Ah, galera. Nossa. Aí eu vi ele vindo aqui. Foi no lugar, foi no dia de sopa, hein, galera? Beleza. Agora vamos. Ih. Ih. Ai. Ah, achei que eu ia conseguir, hein, galera? Pegar ele no agarrão, hein? Opa. Peguei no agarrão. Agora entra no Spark. Ah, aqui eu tenho que ganhar. Aqui eu tenho que ganhar pra tentar pegar ali no poder do Spark, hein, galera? Vamos. Isso. Acertei. Tá. Agora vai ser a diferença de vida. Boa. Nossa, olha a vida que ele ficou, galera. Já uso aqui um carga total. Ih. Vai, 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 vai. Isso. Com reforço. Com reforço. Tomou. Caramba. Consegui usar dois poderes do Broly. Essa eu joguei melhor. É, não era um A4, né, galera? Vamos levar em consideração que não era um A4. E eu peguei um pouquinho do jeito desse Broly e chegou a hora dele evoluir, né? Pra nossa alegria, né? Vamos ver o Broly Sayajin. O nosso Broly evoluiu e chegamos com o Broly Super Sayajin. Olha que coisa maravilhosa. Contra um Vegeta. Massa. Da hora, galera. É uma batalha que teve no filme, mano. Vai. Vambora. Ai. Opa. Tá, esse Vegeta aqui, ele tá meio ligeiro, né, galera? Nossa, ele tá... É muito ligeiro. Ele tá jogando na defensiva da defensiva, galera. Ah, olha esse Calter, mano. Que ridículo, galera. Não tava nem enxergando nada. Olha isso, mano. Beleza. Opa. Beleza. Tá. Vai. Ah. Que isso, jogo? Ele pegando no Calter livremente, jogo. Ai. Que isso. Tá, consegui... Que isso. Toda hora, mano. Ô, o cara spamando. Isso, galera. Vamos. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Pai, eu tentar virar esse jogo, eu tenho que pegar isso. Por favor, Broly. Pega. Ah, o jogo me roubou. Não. O jogo me roubou, galera. Quebra esse combo. Opa. Ah, o jogo me roubou na caruda, galera. Como... Como o Vegeta fez aquilo, velho. Agora eu vou tomar esse Final Flash na... Ah, agora o dele acerta. Não, porque esse jogo me roubou aí não tá escrito, galera. Tô chorando mesmo. O jogo me roubou. Na cara dura. Galera, eu vou jogar contra um Goku Super Saiyan 3, moleque. Que loucura. E o cara é um rank abaixo do meu. Ou seja, se ele ganhar, ele pode evoluir. Ele vai vir aqui, mano. Na maior força. Opa. Ah, mano. Esses são os jogadores de Spark in Zero. Só usando o counter. Esse cara espera só pra usar o counter, galera. Esse cara não ataca. Quebrei essa defesa aqui. Não, esse é ataque no cara. Beleza. Vamos. Beleza. Ai. Ai. Beleza. Desviei dele. Vamos lá. Desviei mais um. O Uivo, né? Peguei o Uivo. Tá. Jogo. Ah, que isso. Ah, jogo. Não, ele vai... Ah, tá. Se ele desvia, galera. Se ele desvia, eu ia ficar triste de uma forma. Porque isso daí, claramente, foi o jogo querendo me roubar, galera. E eu ganhei. Ufa. Eu achei que o jogo ia querer me roubar, galera. Desviro a demora pra soltar, mano. Toda hora. Mas conseguimos vencer aqui com o Broly. Mano, esse Broly é absurdo, cara. Eu gosto muito mais do Broly do Super do que o Broly do Z. E comenta aí o seu favorito, galera. Eu quero ver aqui a guerra de comentários. Vocês preferem o Broly do Super ou o Broly do Z? Eu quero ficar sabendo, hein? Aí o Broly evolui e eu vou jogar contra um A5, né, galera? O cara não manda ali um B3 pra eu jogar. Um B4. Ou eles mandam um C2, C1, A1, A2, A5. Não tem aquele equilíbrio ali, tipo, um rank acima do meu ou dois. É sempre um monte. Mas beleza. Vambora, galera. Eu vou ter que desenrolar muito. E se eu ganhar, eu acho que eu vou ganhar muito ponto, galera. Então eu já vou tentar soltar aqui isso pra chegar perto dele. Ih. Vamos. Isso. Ah, esse counterzinho. Era um pouco óbvio que eu ia tomar um counter, galera. Opa. Vamos. Tá, o que ele tá tentando fazer aqui eu não sei. Ah, outro counter, velho. Cara... Beleza. Eu achei que ia tomar outro counter, galera. Extinto selvagem. Que isso? Extinto selvagem. Coloca eu no Sparking? Ah. Vai tomar, né? Aí você pediu. Aí você pediu. Aí você pediu. Aí ele pediu, galera. Usou o Kamehameha do nada. Pediu pra tomar. Nossa, deu muito dano. Tá. Ele entrou no Sparking, galera. Quebra esse combo, vai. Ah. Ah. Agora eu perdi, galera. Ah. Eu não poderia. Ah. Eu até que me luti um pouco, mas... O rank A é muito alto, galera. Eu ainda não consigo jogar contra os rank A. Eu tenho que treinar mais nesse jogo. Vambora, galera. Agora encontra mais uma fusão aqui. É. E os caras não... Não tiram o dedo do... Do counter, né, galera? Os caras aqui não tiram o dedo do counter. Vai. Ih. Ah. Eu achei que ia conseguir pegar ali no agarrão, hein, galera? Aê. Opa. Tá. Eu vou tentar pegar ali no agarrão aqui. Tá. Não tá dando muito certo a minha ideia, né? Então vamos mudar de estratégia. E vamos ter... Tem... É. Eu ia tentar derrubar ele, galera. Vai. Pega o agarrão. Isso. Peguei o agarrão, galera. E agora? Extinto selvagem. E o que é esse movimento? Que isso? Olha esse movimento... Vai, jogo! Olha esse movimento selvagem. Caraca. É tipo um teletransporte do Goku. Que massa, velho. Tomou. Tomou. Nossa. Nossa, mas a Sinusite tá atacando no meio do vídeo, galera. Mas é isso. Vambora pra cima. Nossa. Ó o dano. Opa. Aí era meio óbvio, né, galera? Vai. Canhão gigante. Ele vai tomar na cara, né? Esse canhão gigante. Tomou na cara. Venceu! Palmas! Aê! Vocês viram que quando não é um rank A eu consigo vencer, mano? Eu tô perco pra rank A, mano. Esse cara é muito bom, velho. Mas eu vou treinar um dia e vou virar rank A, galera. Pra fazer os vídeos melhores ainda. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo evoluindo com o Broly. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto vídeo todos os dias. Assim você não perde nenhum. Deixa o hypão no vídeo. Vamos tentar hypar esse vídeo. E segue no Instagram, que eu vou estar postando uma enquete. Pra vocês escolherem o próximo vídeo do canal. Comenta aí o seu Broly favorito. E até o próximo vídeo. É nóis!